Quarta temporada de Fall Guys está chegando e, e, confesso que me deixou empolgado Vamos lá família, essa terceira temporada que está chegando ao fim, semana que vem acaba se eu não me engano Eu curti médio, tá, não gostei muito, não sei, ainda assim achei melhor que a segunda, tá Agora, essa quarta temporada tá me empolgando, tá me empolgando o real Vamos ver o trailer aqui, eu já vi algumas fotos, mas vou reagir pela primeira vez com vocês Então, partiu Isso, tem câmera lenta família, não, 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 anula isso aqui, anula isso aqui, volta ao normal, volta ao normal, calma Agora sim Vamos dar uma geral, depois a gente vai parando aí e vendo de pouquinho em pouquinho Claramente, futuro, e confesso que vendo assim de início tá bem bonito, né O áudio tá legal e também aqui o trailer em si, visualmente tá bem bonito Cidadezinha futurística, muito LED, os gamers gostam, quem gosta de LED comenta Tamborzinho ali atrás se mexendo sozinho Eita, vai ter o espirulitão ali pra atrapalhar A linguinha, mano Eita, obstáculo novo Eita, me parece o mapinha do... daquele pinguim no de gelo, né Você tem que ficar segurando alguma coisa, só que diferenciado, tem alguns LEDs no chão O time amarelo vence, isso é uma piada, né, porque o amarelo é amaldiçoado Coroa chegando... como se viesse de uma nave espacial Mas sem a nave, óbvio Olha que da hora A skinzinha, mano Nossa, muito bom Dia 22 de março What? Semana que vem O quê? Não, pera aí Family O quê? Deixa eu pegar isso aqui e ver de novo Tá, 22 de março, importante Então provavelmente esse vídeo aqui vai sair no dia 16, 17 de março Dia 22, pararará É segunda-feira que vem Terça-feira, dia 23, eu vou fazer live jogando Paul Guys Se eu tiver muito hypado, eu faço dia 22 mesmo Então, você já sabe, tem que ir pra Roxinha Na Roxinha a gente tá fazendo as lives e tá incrível, tá O link tá na descrição Ou abra a Twitch e bota lá Lucas S Cordeiro Já passamos de 20k Vai lá, passa parte da família na roxa Temporada 4, beleza Tá, nessa imagem a gente já vê algumas skins que a gente vai ter Essa tá incrível Do ETzinho Olha essa anteninha aqui Topzera Esse oclinhos no meio da escrita do Paul Guys também tá legal Outra skin aqui, tem um cabelinho Uma faixa Mano, sensacional Agora isso aqui, velho Eu não preciso falar nada pra vocês, né Among Us Óbvio, né Referência forte Não li nada a respeito Mas, será que vamos ter algum modo de jogo novo? Algum? Mapa novo Que vai ser algo parecido com Among Us Eu não sei como seria o esquema Porque é um jogo totalmente diferente do outro Mas, algo que remete a impostor ou impostores E quem não for impostor perde O jogo de equipe que tem que descobrir o impostor Não sabemos Ou simplesmente eles jogaram isso só por conta do hype do Among Us Não faço ideia, família Mas me deixou muito intrigado Mas me deixou muito intrigado Muito, muito, muito mesmo Sinceramente, família Comentem o que vocês acham Agora vamos dar uma geral Do trailer parando, né Devagarinho A gente já nota aqui Logo do Playstation Eles continuam com a parceria com o Playstation Porém o jogo vai lançar Pra Nintendo Switch e Xbox também Breve Provavelmente Mais pra frente aí Ele deve ter alguma exclusividade com a Sony E aí esse contrato deve acabar Acho que no meio do ano E aí sair pras outras plataformas É assim que funciona Aqui vamos ver De cara A gente vê que é o mapa que eu gosto, né Que é o Escalada Suja Parece Escalada Suja Inclusive ele caiu ali, né E avança pro ano 4041 Se liga nas... Ó, Luvinha top Gostei Essa skin tá bem legal, né Muito LED Uma orelhinha anteninha aqui Olha o bonezinho Uma coroa Tá massa Tá massa, família Tô gostando Deu uma ajeitadinha ali E acordou Aqui a gente tem uma cidade Não sei se isso aqui Vai ser um mapa novo Pode ser que seja Não acredito que tenha Obviamente esse fundo aqui Mas o que eu tô falando aqui É essas partes aqui, ó Do chão Essa linha de chegada Ou simplesmente não é nada Ele ajeita o fonezinho de ouvido E vai, ó Tem uma galera correndo de lá Tem uma galera correndo aqui Não dá pra saber realmente Se isso é um mapa Ou não Eu sei que isso deve... Nossa, peraí Prestar atenção aqui Estamos atentos em todos os lances Família Olha isso aqui Isso aqui deve escorregar E olha como ele... Ele puxa, ó E quem tava lá caiu Eu tinha a impressão Que foi esse carinha aqui Que pulou E apertou o botão E eles caíram Mas não Ele já tava pulando lá Ou foi, né É o momento que eu... Na verdade Esse aqui, ó O momento que esse aqui Inclusive é uma skinzinha nova A gente vai... Ó, vão notando, né Vai ter muito cabelinho novo Ó, cabelinho aqui também O olhinho do lado O que tem de skin nova aqui? Esse aqui parece uma boia com LED Um foguetinho Não sei se vai ter alguma coisa a ver Se é pra segurar o foguetinho Essa também é uma skinzinha nova Ó, nota que esse aqui vai cair E vai abrir aqui atrás Da hora demais O pirulitão e passa um laser Não sabemos se isso vai ser Alguma coisa nova ou não Essa linguinha ficou fantástica Esse mapa... Esse mapa... O que que eu tô falando da minha vida? Essa skin também Que é tipo um monstrinho, né Melecoso Uma melequinha Também muito legal Olha, velho Tá muito da hora Tipo um ZTzinho, né Isso aqui é uma coisa Que provavelmente é nova, né Ele apertou Apareceu tipo uma melecona Pra ele subir Nadar E ele vai lá em cima E aí cai E aí vem pra aquela hora Que eu falei Do mapa tipo do pinguinzinho Que tem que ficar segurando Deve ser isso, né Eu acho que esses LEDs Não servem pra nada Só pra iluminar Não vai abrir espaço nem nada Lembrando que é tudo achismo Não vi nada oficial Jaquetinha do futuro Bonezinho Legal Outra skin massa Essa parte que eles botaram O time amarelo Vencedor É muito bom, né Porque tem toda aquela reclamação Da comunidade Que o time amarelo Sempre perde É um meme, né Na verdade Ele volta a mostrar Esse mapa Esse tamborzinho aqui, mano Que da hora Que fica nas costas também Lá vai ele correndo E tem um lutadorzinho aqui Tipo mexicano Também acredito que seja nova Esse skin Provavelmente Ele vai Pega E pra mim A melhor parte Na verdade A melhor skin É essa aqui Que é um robozinho Incrível E a gente viu praticamente Tudo detalhado Nessa Nesse trailer aqui Do Fall Guys Quarta temporada Uh Foi coisa pra caramba Confesso pra vocês Que eu gostei do que vi Vamos ver como é Que vai ser no jogo E também vamos ver Se já vai ter alguma influência Da Epic Games Eu acho que não Porque a Epic acabou de comprar O Fall Guys E provavelmente já estava Em desenvolvimento A quarta temporada Mas Pode ser que sim Principalmente parcerias Skins Essas coisas Vamos ficar de olho Ele não entrou na loja Da Epic Games ainda E vamos aguardar Pra ver se vai rolar Alguma coisa do tipo Eu gostaria que eles mudassem O menu também do jogo Pra não ficar a mesma coisa Sempre Bota os elementos aí Futurísticos Seria legal E também gostaria que O passe de temporada Fosse maior Porque a temporada em si É grande E outra coisa Eles sempre fazem Uma atualização No meio da temporada Sai a temporada 3 Aí passa uns 2 meses Vem a 3.5 Seria muito legal Se o passe de temporada Fosse bem maior Porque aí você vai jogando E vai te fazendo Ficar preso no jogo Porque depois que você Fecha o passe de temporada Meio que você Não tem mais o que fazer Essa é a verdade Claro Tem o que fazer Ganhar as coroas E conseguir As skins raras Que aparecem Mas quando tem Um passe de temporada ali É muito mais atrativo Então na minha opinião Deveria ter um passe de temporada Maior O que vocês acham família E outra curiosidade É pra saber Como vão ser As parcerias Como eu disse Pode ser que já role Com a Epic Games Pode ser que não Mas quando eu falo Dessas parcerias Eu estou falando Especificamente Das skins Vamos ficar de olho As skins especiais Que vão vir Parcerias de jogos Que eles fazem Eu estou bem curioso E o bom é que é pertinho Semana que vem Estarei jogando Fall Guys Temporada 4 Com vocês E vocês aí também Vai ter vídeo no canal Vai ter live E que venha Uma nova temporada boa Pra gente que joga Fall Guys Família Muito obrigado Todo mundo que Dissecou Esse trailer Comigo aqui Tamo junto E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo